As pessoas pedem colchão, as pessoas pedem botijão de gás, as pessoas pedem qualquer coisa para dar um certo conforto, coisa que o governo pode fazer. Essa junção entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais é obrigatória. Vocês sabem que nós acabamos de ter um governo que ao invés de vir aqui ajudar o Flávio Dino, ele brigava todo santo dia pela empresa com o Flávio Dino e não trouxe absolutamente nada para o Estado do Maranhão. Nada. A não ser ofensa pessoal ao governador e ofendendo o governador, já vou ofendendo o povo do Maranhão. Então, nós agora queremos mostrar que não é possível esse país dar certo se não tiver uma combinação entre prefeitos, entre governadores e entre presidente da República.